Nós temos que articular com toda a comunidade local e regional para falar de futuro, falar dos programas, falar dos projetos. Porque foi provado muita coisa interessante já. Hoje saiu um edital na área do esporte, que a gente orientou todas as prefeituras da região para começar a cadastrar projetos lá, que muitas vezes não dependem de emenda. Então, o prefeito que é bem articulado em fazer bons projetos seria um parceiro número um para ajudar. Então, vamos orientar a nossa militância, nossos dirigentes, para como é que a gente vai acessar programas e projetos nacionais e também aqui na região de abrangência da Itaipu. Então, eu sou um parceiro número um, então nós temos que passar informação para os nossos dirigentes. E, obviamente, também pensar no futuro político, local e regional dessa microregião para o processo eleitoral do ano que vem, preparando, estimulando candidaturas a prefeito, a prefeitas, ou vereadores ou vereadoras. Então, minha obrigação também é essa, eu ajudo a construir. E aqui, como já disse antes, o Fernando nos ajuda aqui na cidade de Marechal. Eu vim para ajudar. Eu quero ajudar na construção das soluções de políticas públicas para chegar na casa e nas famílias do povo de Marechal, de toda a região. E vou me esforçar muito. E, para isso, obviamente, a gente tem que ajudar a construir na política para dar resultados nos processos eleitorais das eleições municipais do ano que vem. Justamente, pegando o gancho das eleições 2024, tem alguma novidade aí que vocês estão planejando, que vai ter algum lançamento, alguma coisa já prevista nesse encontro que vocês têm hoje à noite? Então, eu estou estimulando muita gente, né? Então, eu não quero falar agora, mas eu espero que aqui em Marechal Rondão tenhamos uma chapa completa de vereadores e vereadoras e, quem sabe, uma candidata prefeita ou prefeito. Se depender de mim, vai sair. Seria histórico para o Marechal, né? O PT até hoje não conseguiu eleger aqui em Marechal um vereador. É, mas assim, nós vamos eleger vereador agora, não tenho nem dúvida disso. O pessoal está maduro, vai ter uma chapa muito boa de vereadores e vereadoras e a gente vai, acredito que vão fazer cadeira sim.